A Alemanha se tornou referência internacional em políticas de memória pelo modo como estabeleceu Marcos para lembrar das atrocidades cometidas durante o nazismo. Então, o que podemos aprender com a Alemanha e suas batalhas pela memória? Esse é o tema do episódio de hoje do podcast Historiadora Explica, Historiadora Explica e o nosso convidado é o historiador Marcelo Durão, professor no Departamento de História do Instituto Federal do Espírito Santo. E nesse episódio do Historiador Explica, Historiadora Explica, eu vou falar do trato com a memória dos crimes do colonialismo na Alemanha contemporânea. Como foi o caso das celebrações recentes, dos 75 anos de libertação do campo de concentração de Auschwitz, o tema das políticas de memória em relação ao genocídio judeu é frequentemente relembrado na Alemanha e no mundo. Muita coisa é dita e escrita sobre as diversas políticas oficiais do Estado alemão em relação ao trato com a memória do holocausto, como, por exemplo, a existência de museus, de monumentos, do pagamento de indenizações às vítimas e de uma abordagem específica do tema no currículo escolar do país. Mas e em relação aos crimes cometidos pelo Estado alemão em suas colônias africanas durante o final do século XIX e do início do século XX? Existe algum tipo de política oficial da Alemanha para lidar com essa questão? Bem, para tratar desse tema eu vou dividir a minha fala em três partes. Primeiro eu vou esclarecer o significado do conceito de políticas de memória para a historiografia alemã, tentando falar da importância desse conceito para o debate público no país. Depois eu vou recapitular o que foi a experiência colonial alemã na África, tratando dos traumas deixados pelo colonialismo alemão no continente africano. E, por fim, eu vou abordar como se dá o debate atual na Alemanha sobre as chamadas políticas de memória em relação ao passado colonial do país. Não é nada surpreendente que, entre os historiadores alemães, os debates sobre a memória estejam intimamente associados a conceitos como política, ajuste e reconciliação com o passado. Pelo menos desde o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, os historiadores do país têm associado ao tema da memória a necessidade de oferecer respostas às vítimas dos crimes cometidos pelo nacionalsocialismo, assim como às demandas práticas de uma sociedade marcada pelos horrores do totalitarismo e comprometida com a reconstrução das bases de um regime democrático. Em geral, Fergangenheitspolitik, política do passado, ou política de memória, em uma tradução mais livre, é o conceito que a historiografia alemã tem utilizado desde então para se referir não só ao trato acadêmico com o passado alemão, mas à necessidade de mobilização do poder público diante dos traumas relacionados à violação dos direitos humanos na história do país. Essas políticas de memória resultaram em medidas que vão desde a inclusão obrigatória do tema do holocausto no currículo escolar, a criação de museus e de monumentos, até o pagamento de indenizações aos sobreviventes dos crimes perpetrados pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Já nos anos 1990, com a queda do Muro de Berlim e a reunificação do país, essas políticas de memória passaram também a abarcar o passado autoritário da República Democrática Alemã, com a criação de políticas específicas para lidar com a violação dos direitos humanos cometidos contra os cidadãos da então Alemanha Oriental. Essa necessidade de acertar as contras com o passado, entre aspas, foi o que levou os debates sobre a história da Alemanha a não se restringirem aos círculos acadêmicos, possuindo grande respaldo na opinião pública e influenciando diretamente na vida política do país até os dias atuais. Foram essas inúmeras políticas de memória, inspiradas nas reflexões de historiadores e de acadêmicos das humanidades em geral, que tornaram a Alemanha uma espécie de referência internacional no trato com aquilo que o historiador Ernest Nutt, em um desses debates, chamou de o passado que não passa, ou seja, os traumas individuais e coletivos gerados pelas atrocidades do nazismo e pelos crimes contra a humanidade cometidos pelo Estado alemão durante todo o século XX. Mas se, por um lado, as políticas de memória da Alemanha se tornaram um exemplo para a comunidade internacional, no início do século XXI, os alemães passaram também a ser criticados pela pouca atenção oferecida a um capítulo não menos traumático de sua história, isso é, o seu passado colonial e a atuação violenta do Império Alemão no território africano entre o final do século XIX e o início do século XX. E se estão gostando do conteúdo produzido pela Ampu, não deixem de seguir nossos canais no Soundcloud e também no Spotify. Surgido na década seguinte à unificação do país, em 1871, o Império Colonial Alemão passou a se constituir no contexto da industrialização e do aumento da rivalidade político-econômica entre as potências europeias após a entrada relativamente tardia da Alemanha na busca por matérias-primas e por mercados durante as décadas finais do século XIX. À época liderada pelo chanceler Otto von Bismarck, o Império Alemão garantiu a posse de territórios no Pacífico e principalmente no continente africano devido à realização da assim chamada Partilha da África durante a Conferência de Berlim de 1884. Conquistando colônias nos atuais territórios de Camarões, Togo, Namíbia, Tanzânia e Quênia, a Alemanha exerceu um violento controle sobre as suas colônias, tendo a partir do reinado de Guilherme II, principalmente, se tornado o terceiro maior império colonial da Europa. Principalmente pelo rígido controle militar, pelo confisco de terras e pelo uso de mão de obra escrava, era comum o surgimento de revoltas dos nativos africanos diante do domínio colonial alemão. A maior dessas rebeliões anticoloniais aconteceu em 1904, quando membros das tribos Ereiro e Namáqua iniciaram um levante contra a ocupação alemã na região da atual Namíbia. O resultado foi a reação violenta das tropas alemãs e o massacre de aproximadamente 80 mil pessoas, o equivalente ao extermínio de cerca de 75% do total da população Ereiro e de cerca de 50% de toda a população Namáqua. Considerado o primeiro genocídio da história do século XX, o massacre dos Ereiro e dos Namáqua ocorreu principalmente devido ao isolamento deliberado desses grupos no deserto da Namíbia, onde a maioria das pessoas morreria de inanição, privada do acesso à água ou a quaisquer outros recursos. Esse genocídio teve inspiração em ideologias racistas e contou com o uso de campos de concentração e de trabalhos forçados estabelecidos pelos alemães na maioria de suas colônias. Esses são elementos que levam parte da historiografia a considerar a experiência colonial alemã como uma espécie de precursora indireta dos horrores cometidos décadas mais tarde pelo regime nacional socialista. Embora tenha tido uma duração relativamente curta, já que os alemães foram obrigados a ceder as suas colônias após a derrota na Primeira Guerra Mundial, o domínio colonial alemão deixou chagas no continente africano, cujos impactos contemporâneos são ainda difíceis de serem mensurados. Já no que diz respeito à memória dos crimes do imperialismo alemão, ao longo da maior parte do século XX, vigorou aquilo que alguns historiadores denominam como o fenômeno da amnésia colonial, ou seja, uma espécie de esquecimento em relação ao passado do colonialismo alemão na África. Independente de um debate sobre em que medida outros crimes contra a humanidade, como o Holocausto, teriam ou não, entre aspas, ofuscado o passado colonial do país, críticas mais veementes sobre a ausência de políticas de memória no trato com o colonialismo apenas passaram a surgir em décadas mais recentes na Alemanha. Esse tema veio à tona novamente com maior força em 2004, quando, no ano do centenário do genocídio, o Ministério da Cooperação e do Desenvolvimento Econômico da Alemanha pediu desculpas pelo massacre dos povos Ereiro e Namáquo. Esse pedido de desculpas dos alemães vinha acompanhado de uma ampla crítica por parte dos historiadores e dos próprios descendentes dos Ereiro e dos Namáquo, diante de uma alegada escassez de políticas de memória relacionadas aos crimes do colonialismo alemão na África. Isso ocorreu, pois apesar da Alemanha ter realizado investimentos e ajudas ao desenvolvimento da Namíria, o país europeu rejeitou, e continua a rejeitar, o oferecimento de reparações em dinheiro aos descendentes das vítimas do colonialismo. De fato, apenas em 2015, a Alemanha reconheceu oficialmente o massacre dos Ereiro e dos Namáquo como um genocídio, e apesar dos descendentes desses grupos éstincos terem movido uma série de processos em cortes internacionais, a posição oficial da Alemanha continua sendo a de rejeitar compensações financeiras aos remanescentes dos Ereiro e dos Namáquo no continente africano e fora dele. Diferentemente da postura adotada em relação aos sobreviventes do Holocausto, o governo alemão se nega a negociar diretamente com os membros da comunidade internacional de Ereiro e Namáquo, restringindo os diálogos oficiais sobre eventuais políticas de reparação diretamente com o estado da Namíbia. Os alemães alegam tratar do tema a partir de uma perspectiva moral e política, não considerando a dimensão legal desses crimes, uma vez que, segundo os alemães, à época do genocídio, o sistema jurídico internacional não tipificava os crimes cometidos pelo estado alemão contra os Ereiro e os Namáquo. Foi, em parte, essa posição tanto quanto ambígua do país que contribuiu para o aumento da importância da atuação do ativismo pós-colonial na Alemanha. Grupos de acadêmicos, militantes de origem africana e organizações não governamentais pressionaram e continuam a pressionar o governo alemão para que políticas de memória em relação ao passado colonial do país finalmente começassem a ser colocadas em prática. Foi principalmente a atuação desses grupos que levou o governo alemão a devolver para a Namíbia, entre 2011 e 2019, os restos mortais de centenas de vítimas do colonialismo que ainda se encontravam em museus e institutos de pesquisa do país. Centenas de crânios de Ereiro e de Namáquo haviam sido levados para a Alemanha no início do século XX a fim de validar as muitas teorias racistas que pretendiam confirmar uma suposta superioridade racial dos europeus sobre os povos africanos. O retorno desses restos mortais, assim como a devolução de propriedades culturais à Namíbia e de outros países africanos, tem sido parte de algumas políticas de memória que, não sem certa pressão de setores da sociedade civil, foram adotadas oficialmente nos últimos anos pelo governo alemão para lidar com seu passado colonial. Foi também sob a pressão dessa militância pós-colonial que a Alemanha ampliou nos últimos anos essas ainda escassas e um tanto quanto simbólicas políticas de memória relacionadas ao seu passado colonial. Em Berlim, por exemplo, grupos como o Berlim Pós-Colonial, fundado em 2007, tornaram-se responsáveis por iniciar campanhas pela restituição de artefatos, pela realização de city tours decoloniais e pela discussão a respeito da procedência ilegal de itens do período colonial que irão compor o Museu Humboldt Forum, um dos maiores centros culturais da Alemanha que possui previsão de ser inaugurado ainda esse ano na capital do país. Em 2016, esse grupo, o Berlim Pós-Colonial, também organizou o primeiro Congresso Internacional sobre a Justiça Restaurativa depois do Genocídio, que debateu políticas compensatórias e reivindicou o diálogo direto do governo alemão com a Comunidade Internacional dos Povos Ereiro e Namaco. Outro importante grupo de militância pós-colonial é o Iniciativa das Pessoas Negras na Alemanha, que, a partir de 2020, irá desenvolver também na cidade de Berlim o projeto Memória Pós-Colonial na Cidade. Nos próximos cinco anos, esse projeto pretende criar exposições, organizar eventos e desenvolver uma espécie de mapa pós-colonial da cidade. Relacionando locais e monumentos da capital ao contexto posterior à realização da Conferência de Berlim, de 1884. Além disso, o projeto pretende mudar o nome de alguns lugares da capital, ainda associados a uma memória positiva do período colonial, rebatizando ruas e praças com o nome de líderes da resistência anticolonial africana. Apesar de contar com o apoio do poder público, esses projetos enfrentam a resistência de grupos de extrema direita da cidade. Membros do Partido Alternativa para a Alemanha, o AFD, de Berlim, chegou inclusive a reivindicar uma leitura revisionista da presença alemã na África, minimizando e relativizando os crimes do colonialismo alemão a fim de se opor a quaisquer políticas de memória associadas ao tema. Mesmo considerado uma posição marginal e minoritária no país, o revisionismo dessa extrema direita sobre o colonialismo é considerado como uma das consequências das muitas décadas de esquecimento desse tema no debate público alemão. E embora atualmente a maior parte dos currículos escolares dos 16 estados alemães aborde a temática dos crimes do colonialismo, educadores criticam a forma como o tema é tratado em muitos livros didáticos e manuais escolares na Alemanha. Para muitos historiadores, o tema geralmente é abordado no amplo contexto do imperialismo europeu, sem realizar a devida crítica da relação entre o colonialismo alemão e problemas contemporâneos, como o racismo, a xenofobia e a crise migratória do continente europeu. Além de ser uma forma mais honesta de trato com o tema, a abordagem crítica do colonialismo nas escolas do país é uma recomendação do Grupo de Especialistas em Populações Afrodescendentes da ONU, que em visita à Alemanha em 2017 constatou um aumento no número de casos de discriminação racial à população negra na Alemanha. Compondo cerca de 1% da população alemã, os afrodescendentes no país são apontados no relatório da ONU como um dos grupos minoritários mais vulneráveis diante do crescimento da intolerância racial no contexto da crise migratória vivida pela Europa na última década. Nesse sentido, a fim de atenuar o problema do racismo e da segregação, esse grupo de especialistas da ONU recomenda não só um maior espaço na abordagem escolar no papel alemão do colonialismo na África, mas a ampliação das políticas de memória neocoloniais e o fim da negativa do Estado alemão em negociar reparações de forma direta com os descendentes das vítimas dos crimes cometidos pelo país e território africano durante o período colonial. Portanto, se ao longo dos últimos 130 anos o esquecimento tendeu a prevalecer sobre a memória desse passado colonial, no início do século XXI é possível afirmar que, apesar de tímidos, importantes avanços foram feitos no sentido de se pensar criticamente sobre os crimes do colonialismo na Alemanha. Mesmo que modestas, essas políticas de memória pós-coloniais empreendidas pelos alemães nas últimas décadas serviram para estender esse debate por toda a Europa, suscitando comparações e críticas sobre como outros países europeus têm lidado com seu próprio passado colonial. Em 2016, o jornal britânico The Guardian, por exemplo, lançou um editorial citando o caso alemão e criticando a escassez de políticas de memória semelhantes para lidar com as violações dos direitos humanos no passado colonial da Grã-Bretanha. Já na França, o debate sobre como o país lida com a sua memória colonial ganhou novo fôlego sob a administração do presidente Emmanuel Macron, para quem o colonialismo representou um crime contra a humanidade que precisa ser lembrado nas discussões públicas sobre a história da França. Também não faltaram nos últimos anos análises de especialistas relacionando o recrudescimento do nacionalismo de extrema direita na Europa à falta de políticas de memórias no trato da relação entre a crise de refugiados e o passado colonial do velho continente. Pois, se é um consenso entre a maioria dos historiadores que existe uma relação íntima entre o fomento à política de memória e o desejo de construção de sociedades mais plurais e democráticas, o que, afinal, essas e outras antigas potências coloniais europeias têm feito para lidar com o legado violento do seu passado colonial? O caso alemão revela que, apesar dessa não ser uma tarefa fácil, o acerto de contas com os traumas do colonialismo é uma demanda urgente da Europa contemporânea e mais uma das profundas chagas de um passado que insiste em não passar. Esse episódio foi produzido pela Ampo Brasil, a Associação Nacional de História. A locução é de Jussara Souza, graduando em História pela UFOP, e a edição é de Mariana Vilar, graduando em História pela UFOP. Até o próximo episódio do podcast Historiadora Explica, Historiadora Explica.